Voltamos Brasil, olha com este convidado mais que especial, cara a cara com elas, nada mais nada menos que Fausto Carvalho, ator, comediante, digital, influencer, um dos mais queridinhos do país agora. Meu Deus, cara, não tô acreditando que eu trocara a cara com elas, meu. Hoje, pelo amor de Deus, uma tarde maravilhosa, top demais, né? Top, top é você. Meu Deus, cara, tô aqui lisonjeada, uma aguinha desmineralizada, tomando com umas gringas dessa, eu tô me sentindo uma onça, se é que você não entende, né, gringa? Maravilhosa. Se alguém entendeu o recado. Me compreendes? Te compreendo, meu amor, te compreendo. Ai, meu Deus, muito parecida com a Thalia, você. Maravilhosa. Quando eu falo espanhol, me arrepio a todo, meu, sério. Quem canta? Cara, me encantas. Sabe como são as coisas? Eu sou, bueno, me encanta o mundo. Dime, quem te encantas? Bom, primeiro, viajar, e viajar com pessoas assim, que mudam toda a atmosfera das coisas, sabe? A diferença, não? O navio. Claro que sim, não? Você faz voceo? Claro, eu voceo sempre que posso. Vou para Cancún. Cozumel. Cozumel me encanta. Perfeito, não? Conozco tudo. Porto Morelos, que é o mais grande coral de Recife do mundo. O mundo. O primeiro é Austrália. Cozumel, o segundo. Não, Cozumel, não. Porto Morelos. Porto Morelos, não. Cozumel também é o segundo. É, é muito grande, cara. Eu adoro. Você vai voltar, né? Vamos lá. Eu adoro esse negócio de viagem. Não é para pôr legenda, o pessoal em casa está pedindo uma legenda. Muito bom, cara, porque esse lance dos idiomas, a gente falando aqui, daqui a pouco eu falo onde a gente queria chegar, que era essa aqui. Eu quero saber onde você quer chegar. Meu TDAH não me permite falar de uma coisa só. Mas já registrei aqui. E aí, o lance do navio, é que a gente deu a volta no mundo inteiro, várias vezes. Então, eu fiz 85 países, né? E aí, trabalhando 15 anos, eu fui aprendendo os idiomas. Então, hoje eu falo francês, um pouco de italiano, alemão, espanhol. Só o português, mas... Então, mas a gente vai aprendendo, cara. E aí, foi muito legal. E aí, me permite, eu morei em Cancun um ano, né? Você morou em Cancun? Morei em Cancun um ano. Morei em Barcelona um ano e Cancun um ano. Não creio. Ah, te lo juro. Ah, te juro. Hombre. Jura, me ora. Em sério? Talia, queres que te chegue? Envidia de ti. Envidia de ti? Crem. Envidia. Tá ali, ó. Pô, lá, Madre Deus. Te juro. Aí, foi assim, foram momentos maravilhosos. E eu levava brasileiro pra conhecer Cancun. Então, eu conheço todos os lados daquilo. Cancun é lindo. Lindo, 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 lindo. Você já mergulha em Cancun? Nós temos um guia turístico, não. Nunca mergulhei em Cancun. Cancun é o segundo lugar mais bonito, né? Dos corais mais bonitos do mundo. Primeiro, Austrália, que são quilômetros e quilômetros de... Eu não mergulhei em Austrália, mas em Cancun eu mergulhei. Eu mergulhei também. Bonito, hein? Eu amo mergulhar. É bem bonito. A Austrália já é um lugar... Gente, é a perfeição do planeta é a Austrália. Desculpa. Tempo. A grana que você ganha lá é boa. O lugar é maravilhoso. Cara... É tudo barco lá, né? Todo mundo quer barco, né? Surf, skate, barco. Barco. Eles gostam de barco. Festa pra caramba. Nova Zelândia também é muito boa. Agora, um dos lugares mais lindos que eu fui foi Ilhas Cook. Onde? É ali próximo. Ilhas Cook. Gente, não dá pra brincar. Maldivas, chinelo. Se bem que tem lugares nas Maldivas, assim, que são incríveis. E tem lugares também no Tai Chi, que são maravilhosos. O Tai Chi? O Tai Chi é maravilhoso. Gente, o Tai Chi é... Eu fui convidada. É um absurdo. É um absurdo. Você perdeu o lugar mais louco da sua vida. É absurdo. Absurdo. Tem um lugar, assim, que você pega um barco, vai pra... Bom, Bora Bora, você já ouviu falar em algum lugar? De Bora 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 é incrível. Bora? Bora. Bora. Partiu. Bora, bora, então. É um lugar, assim, que não tem... É aquela água maravilhosa, tubarão, mas tubarão... Ai, lá vai. Tigre, né? Aquele que não vai arrancar um pedaço. E aí, fui conhecendo. Então, o Jorginho tem isso. Essa experiência que eu trouxe do navio, eu coloquei. Posso te causar uma boa impressão? Te fazer um convite? Por favor, querida. Não é a primeira? É você, querida? Vamos pra mesa? A primeira visita. Vamos para uma mesa maravilhosa. Uma mesa maravilhosa, feita pela Camila Cássia Antunes, confeiteira. Gostei, feita pela Camila. Que preparou uma mesa pra vocês com muito carinho. Cara, não tô acreditando nisso, meu. Que pico. Olha isso. Ainda mais a Camilinha, que veio de verde Rolex, né, cara? Que gringa. Onde eu sento? Do lado da Cami? Isso. Tudo bem, Cami? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, meu. Tudo bem, e você? Agora melhor ainda. Que gringa. Prazer. Tudo bom? Jorgia. Agora melhor ainda. É vinda maravilhosa. Cheguei. Chegou. Ela chegou. Ela chegou, eu não cheguei. Chegou. Tá tranquilo. Tá tudo bem? Pode respirar. Tô tentando. A Mirna Cássia Antunes, primeiro nós vamos mostrar, os meninos vão mostrar. Ok. Você só vai apresentar pro público, né, pras pessoas que estão em casa, as delícias que você faz. Imagem na tela. Bom, esse é o que a gente chama, eu chamo ele de brigadeirudo, né? E dá pra ver aqui que ele tá bem, quase não tem brigadeiro nele. Ele é a massa de chocolate, molhado com uma caldinha de chocolate, recheio de brigadeiro, cobertura de granulado, ele é horrível. Pra quem não gosta de chocolate, passa bem longe desse. Sim. Nossa, meu Deus. Outro. Tô enamorado. Esse é um de abacaxi com, é um doce de abacaxi com coco, também tá... Aliás, gente, aqui é um mais ruim que o outro. Esse é um molho de abacaxi com coco. Ah, molho de abacaxi com coco, bom, hein? Esse eu gosto. Maravilhoso, adoro abacaxi. Tem uma merengue, parece merengue. E brilha, né? Não, esse é chantilly, é um chantilly, uma cobertura especial que eu faço. É tipo chantilly, mas é mais gostoso ainda. Imagem na tela. Onde está? Olha. Esse é um pavê de limão. Limão? De limão, com creme azedo também. Falando na prática, não sei se é todo mundo que gosta, mas quando você provar, você me fala. Dá a mistura de sabores, né? Com certeza, aquele contraste, sabe? Não fica nem muito azedo do limão e nem muito melado. E essas trufas? Então, na verdade, é que tá. Não é trufa? Não é trufa. Não é trufa, porque ela tá muito grandona. Então, olha, isso daqui, na verdade, eu até tenho um aqui, ó. Deixei aqui. Isso é uma cápsula de caputino. Olha que interessante. Você pega realmente como se fosse uma cápsula. Você põe na xícara, joga o leite quente em cima dela, ela desmancha completamente e vira um caputino. Me arrepiei inteiro. Só que assim, o pozinho não é preparado pronto, tá? Vou tomar um caputino hoje com meus meninos. Faça isso. Pra quem gosta, gente, não tem que... Eu, por exemplo, é igual sorvete. Eu tomo sorvete no frio, né? Todo mundo quer, ah, eu tomo sorvete quando tá calor. Pra quem gosta, isso é um... Aí você... Isso é um pão de mel. Ah, tá. Eu nem perguntei, sabe, né? É pão de mel. Eu nem perguntei, porque eu já errei a primeira, né? Eu já chego pra pão de mel. Trupa, não é? Eu já chego pra pão de mel. Agora pensa, um caputino com pão de mel, a tardezinha. Qualquer um desse aqui é gostoso, mas um caputino com pão de mel. E onde? Você tem um espaço físico? Então, eu tô reformando, eu trabalho na minha casa, né? Eu tô montando um espaço lá bem legal pra poder atender melhor os clientes. E por enquanto eu tô na minha casa ainda, mas eu tô preparando uma cozinha industrial. E convida, por favor, pras redes sociais, qual o telefone, como que nós podemos contratar você pra essas delícias. Então, é arroba Mila, com dois L's, doces e cia. Mila, doces e cia. Olha que coisa horrível, gente. Desculpa. Mila, doces e cia. E aí, que legal. Essa página que tá passando. Tem que acabar essa noite. Então, e esse bolo, aquele número ali, é vela de chocolate. A vela também é de chocolate. Chocolate, ela acende de verdade, depois a pessoa tira o pavio e come a vela. Diferente, né? Isso é muito gringo, né? E come a vela depois. Não, eu só vi isso em Vancouver. Nossa, vou pra lá. Então, será que eu vou fazer sucesso lá? Com o amor de Deus, gringar. Vai, faz aí maravilhosa. E você organiza eventos também? Você vai, Zacheff? Tô começando a trabalhar com eventos. Embora, sim, tô começando a trabalhar com eventos, é... Sim, eu tô... A minha trajetória tá me levando pra isso, porque modéstia à parte... O pessoal, geralmente, falando em evento, o pessoal tem encomendado bastante esse pão de mel pra estar de lembrancinha em casamento. Tem gente que tá substituindo o bem casado por pão de mel. A gente faz o embrulho bonitinho pra... Já fiz, inclusive, pra alguns eventos também, já dei até pão de mel como lembrancinha. Você, quando for renovar os votos de casamento, já encomenda pra gente. Não é? Já imagina aquela mesa de café maravilhosa na saída, assim, né? Mas eu sei que tem alguém perto de fazer aniversário, não tem, não? Já pensou aqui, ó, essa mesa de café? Já me deixa a data certinha que eu já deixo lá na minha agenda. 28 de janeiro, cara. Ah, aniversário do meu filho, eu tenho que me esquecer. Mentira. Aniversário do meu caçula. Entregue em Andorra? A gente dá um jeito. Tá bom. Se você pagar a passagem, eu vou. Se você pagar a passagem, que eu levo. Não, vou levar só meus 150 melhores amigos, assim, você tá aqui. É que coisa básica, gente. Eu gosto de gente básica. É bem Nani, isso. Uma galera bem, assim, bem fechada. É, bem restrito, né? Você vai ver. Nani é essa. Nani, no dia do aniversário, ela fala pra mim, assim, Mila, vamos pedir um bolinho, assim, uma coisa íntima. Sim, mas Nani. Eu quero só um bolinho esse ano, porque eu não tô pra festa. Nas 200 pessoas. Tá bom, Nani. Eu peço um bolo pra quantas pessoas? 150, 200? É, você me conhece. A gente tá junto, né? Andorra, você conhece? Andorra, você não foi? Não. Meu. Aí ela virou, não, ela virou pra mim, fez assim, uma tenda, uma banda cigana, mas nada. Nada muito gostoso. Mas pra mim foi simples, eu vou te dizer que foi simples. Eu falei, Mila, é simples, vou chamar só os amigos, né? Chamei alguns daqui da televisão que não foram, meus amigos daqui eu já chamei. Era pra poucas pessoas, mas assim, não é porque eu vou receber poucas pessoas que eu vou deixar de fazer um agrado pra eles. Meu, por isso que eu vou ir ao Dorra. Quem foi o Ero Especial. Quem vai, vai. Eu aprendi assim, quem está no momento é o que tinha que estar. Com certeza. Entendeu? Meu, você mexe com ele demais, sabia? E você é incrível, cara. Então, Mila, quando chegar o seu evento, a Mila pede o bolo da Mila. Exatamente, Mila by Mila. Não é? Quando é que tô? Simples. Quero saber onde você quer chegar, mas antes, imagem na tela, João Borges. Olha. Meu Instagram, né? Olha o Instagram. Até subiu quando eu cheguei aqui, cara. Olha isso, gente. Tá indo, tá indo, tá indo. Meu, tô ali soltando os vidinhos. Olha o pessoal das branquelas, né? Eu vou fazer no vídeo em tudo quanto é lugar. Tá certo? Onde tiver um lugar pra fazer um vídeo, eu faço. Tipo eu. Fiuk, tá ali. Então, voltando pro assunto pra depois falar, a Nani não concluiu. Ele não concluiu a resposta. É, na verdade, eu sempre soube onde eu quero chegar. É, eu quero estar, assim, hoje tá acontecendo muita coisa que eu nunca esperei. Então, cara, hoje me mandaram mensagem, tipo uns 3, 4 artistas, assim, dizendo que gostam do meu trabalho e eu era fã desses caras. Então, pra mim, isso já é algo fora da curva, assim. Um cara que fala que gosta do meu trabalho, sendo que eu sou o maior fã. O cara tem 15 anos de trabalho com música, por exemplo, que eu conheço. E me manda mensagem falando que gosta muito. Eu sou seu fã. É, pronto. Aí eu falei, tá de... Eu também creio fã. Tá tudo errado. Eu tinha que te mandar essa mensagem. Então, pra mim, tá sendo muito novo, lindo, bonito. Então, é isso que eu quero. Eu quero tá, crescer, mostrar meu trabalho, mostrar a pessoa que tá por trás de verdade. Levar essa leveza, essa alegria pra todo mundo. Eu acho que é isso, né, cara? Acho que se você forçar muita coisa, eu já não gosto de... Então, o que eu quis fazer na internet? Eu consumo muito. Tudo que eu não gostava, eu falei, isso eu não quero na minha coisa. Mas pode ser que tenha pessoas que não gostem, mas eu tô tentando fazer um produto que me agrade. Porque esse é o segredo da vida, né? Esse é o segredo da vida. Eu só posso te fazer feliz se eu sou feliz. Exatamente. Esse é o segredo. Você falou tudo. Você resumiu agora, em poucas palavras, tudo que eu quero fazer. Primeiro de tudo, a minha felicidade é a felicidade dos meus pais. É, só posso levar pra você o que eu tenho. Você vai transmitir uma coisa que você não tem, né? Claro. Você também tá fazendo isso por isso também, tenho certeza, cara. Cada um da forma que consegue que sabe. Sim, com certeza. Imagem na tela, João Borges. Olha este, isso. Olha que gringa. Olha que gringa. Que gringa é ótimo. Vou adotar, João. Ah, tem duas ali que não se desgrudam, hein? Minha gêmea. Cremosas, hidratadas, macias, perfumosas. Meu Deus. Nós estamos sempre juntos, sempre rindo, gente. Isso é maravilhoso, né? É só ali que ela tá naquela praia, brisando ali, que eu não tava junto. Eu tava em outra praia. Eu tava com a irmã. Tá com a irmã que mandou uma chama. Se as horas não me chama também, né? Você tá convidado. Tá convidado. Bora pra Guarujá? Guarujá? Você leva a patroa? Eu nunca fui, meu. Pois é, eu sei que você fica no Bora Bora, então eu vou te chamar. Bora pra Guarujá? Eu já passei umas férias no Brasil, cara. Foi meu primeiro ano esse ano aqui. Vai ser uma aventura passar com a gente. Putz, Grilo. Cara, nunca ouvi tanto o meu idioma. Foi muito legal. Não, é incrível, cara. Imagina, a gente passa sempre... Olha quem é seu fã, ó. Cauê, ó. A moçada jovem, ó. Cauêzinho. Cauêzinho é uma delícia. Não é só com arrozinho por cima. Olha lá, Ronet também, ó. Todo mundo, ó. Todo mundo gosta do seu trabalho. Ronet. Todo mundo gosta do seu trabalho. Meu, que nome gringo, hein, cara. É bem gringo. Francês, é, ali. Muito naipo. Sabe a Fabián? Eu tenho essas coisas. Fabián, e vou... Fabián, é assim. Fabián. Imagem na tela, João Borges. O Tarde Top. Vamos lá, amigos. Podem seguir, podem mandar perguntas, podem mandar sugestão de pautas. Aproveita, a Gil adora. Ajudem todo o tempo do mundo pra responder. Elio Mavi, pra responder vocês. Pode mandar aí no Tarde Top. Pode ir seguindo a gente. Carinho, mano. É, gente, onde é essas ali? E hoje... Cara. Gente, esse bolo seu tá muito lindo. Mas é só pra ver? Não, esse é pra você comer, amor. Não, esse daqui, mesmo sendo pra ver, também é pra comer. Não, mas essa piada... Mas você perguntou se é pra onde é? Não, é pra comer. Outra coisa que o meu trabalho, que vem do tio do pavê também, né? Porque eu tento fugir dessas piadas clichês. Então, minhas piadas, é uma coisa natural. Então, eu gravo com as pessoas, depois eu pergunto, posso postar? O cara, não, libera e tal. Escreve o termo, não é mentira. Não tem... Assina, né? Não é mentira. Deixa o bagotinho sair. O joinha leva pra você pro mundo inteiro. E aí, tal. E as coisas acontecem na hora. Então, não são piadas prontas, não são piadas que já escritas. É tudo que acontece na hora, espontâneo. É o dia a dia, né? É o dia a dia. É isso, cara. E o programa chegou ao fim. Mentira. Gratidão. Adiós, gratidão. Agora nós vamos comer bolo. Vamos. Que delícia, cara. Obrigada, viu? Tudo bem, terminou o programa, mas começa essa outra coisa. Começa a delícia. Agora só faz delícia. Gratidão, vocês dois. Gratidão, você, Camila. Muito obrigada. Obrigada. Cara a cara com você é sempre uma alegria estar do seu lado. Foi uma delícia esse bate-papo com você. Imagino, prazer. Obrigada, Camila. Obrigada. Eu só mando energia pra você. E pra você que tá em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.